Foi no último verão que lhe conheci, Então o amor logo nasceu dentro de mim, Olhando o mar azul bem junto a ti, Feliz até sonhei, Mas o ano se passou, Só a ilusão ficou, Chorei as lágrimas caindo, Sobre a areia quente do verão, Onde nós dois vivemos o amor, Porque fui voltar aqui, Para lembrar nosso amor. E aí 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 O ano se passou, Só a ilusão ficou, Chorei as lágrimas caindo, Sobre a areia quente do verão, Onde nós dois vivemos o amor, Por quê? Porque fui voltar aqui, Para lembrar nosso amor, amor a Deus. Eu já sofri, E até chorei, Sozinha sem ninguém, Sozinha sem ninguém, Mas de repente apareceu, O amor em mim nasceu, Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, Que sou feliz e tenho alguém para amar, Agora, Agora eu posso dizer adeus solidão, Pois sei que o amor tomou conta do meu coração, Eu nunca mais, Eu nunca mais, Quero lembrar, Daquilo que passou, Se passou, Sei que este amor virá fazer, De tudo me esquecer, Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, Que sou feliz e tenho alguém para amar, Que sou feliz e tenho alguém para amar, Agora eu posso dizer adeus solidão, Pois sei que o amor tomou conta do meu coração, Hoje eu só penso em meu bem, Com todo o meu calor, Sei que agora encontrei, Tudo que sonhei, Tudo que sonhei, Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, Que sou feliz e tenho alguém para amar, Que sou feliz e tenho alguém para amar, Pois sei que o amor tomou conta do meu coração, Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, Saudade e palavra triste, Quando se perde um grande amor, Na estrada longa da vida, Eu vou chorando a minha dor, Igual uma borboleta, Vagando triste por sobre a flor, Seu nome sempre chamando, Em meus lábios por onde foi, Você nem sequer se lembra, De ouvir a voz deste sofredor, Que implora por seu carinho, Só um pouquinho do seu amor, Meu primeiro amor, Foi como uma flor que desabrochou, E logo morreu nesta solidão, Sem ter alegria, Sem ter alegria, Quem me alivia, São meus tristes as, São plantos de dor, Que dos olhos saem, É porque bem sei, Quem eu tanto amei, Não verei jamais, Meu primeiro amor, Tão cedo acabou, Tão cedo acabou, Só a dor deixou, Neste peito meu, Meu primeiro amor, Foi como uma flor, Foi como uma flor, Que desabrochou, E logo morreu, Nesta solidão, Sem ter alegria, Quem me alivia, Quem me alivia, São meus tristes as, São plantos de dor, Que dos olhos saem, É porque bem sei, Quem eu tanto amei, Não verei jamais, É porque bem sei, Quem eu tanto amei, Não verei jamais, É porque bem sei, Quem eu tanto amei, Quem eu tanto amei, Não verei jamais, Não verei jamais, Ai... Só canções de amor, Eu vou fazer pra você, Que eu lhe quero, Meu bem, Você vai logo saber, Hoje eu sei, Que há mais de ninguém, Eu hei de amar, Sem você sei, Que vou viver, E muito infeliz, Vagarei, Pelo mundo, Sempre a procurar, Outro alguém, Que me queira bem, Vagarei, Pelo mundo, Sempre a procurar, Outro alguém, Que me queira bem, Só canções de amor, Eu cantarei, Pra você, Eu lhe quero provar, Que sem você, Vou sofrer, Se alguém, Se alguém lhe disser, Que estou, Sofrendo também, É porque você, Não quis mais ouvir, A canção que eu lhe fiz, Só canções de amor, Eu cantarei, Eu cantarei, Pra você, Eu lhe quero provar, Que sem você, Vou sofrer, Se alguém lhe disser, Que estou, Sofrendo também, É porque você, Não quis mais ouvir, A canção que eu lhe fiz, Eu sou, Eu sei, Eu sei, Eu sei, Sei que você vive a pensar Que eu não tenho coração Você quis nos outros acreditar E não quis ouvir sequer a voz da razão Eu posso não prestar, mas eu te amo Se vivo triste assim, porque te amo Eu posso até morrer, porque te amo Se canto triste assim, porque te amo Hoje, solidão mora comigo Veio ocupar o seu lugar Cantando, eu encontro meu abrigo Na esperança de você me escutar Eu posso não prestar, mas eu te amo Se vivo triste assim, porque te amo Eu posso até morrer, porque te amo Se canto triste assim, porque te amo Eu posso não prestar, mas eu te amo Se vivo triste assim, porque te amo Eu posso até morrer, porque te amo Se canto triste assim, porque te amo Eu posso até morrer, porque te amo Perdoa 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 Agora eu estou sofrendo E muito triste O amor chegou ao fim Perdoa 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 Amar Perdoa Perdoa Eu preciso ter alguém junto de mim Por isso eu peço Vem depressa pra me amar a Deus Não deixe Meu bem Meu coração Te esperando Estou te amando Não sei viver Assim Perdoa Perdoa E vem correndo Pra mim Eu quero amar E te encontrar Em mim Meu Deus Porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer É o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Meu Deus Porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer Aquele que me faz sofrer É o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda Meu velho pai Preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho e seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz Sou seus braços Sou sua filha abençoada Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Minha saudade Menina Tu não te lembra Minha saudade Aquela tarde fogueira Minha saudade Tu te esqueces Eu me lembro Ai, que saudade mata a dêna Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Leva eu Minha saudade Na noite de São João Minha saudade Minha saudade No terreiro Uma bacia Minha saudade É pra ver se para o ano É pra ver se para o ano O meu amor ainda me via Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Menina, tu não te lembra Minha saudade Aquela tarde fogueira Minha saudade Tu te esqueces, eu me lembro Ai, que saudade matadeira Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Meu bem, não sei por que razão Você não quer ficar aqui Eu vou sofrer A tua ausência Sem ti não sei se vou viver Adeus, amor Adeus, meu grande amor Seja feliz se outro alguém Te dá prazer Eu ficarei Eu ficarei Sozinha Adeus, amor Adeus Adeus O vento que vem lá do mar O vento que vem lá do mar Lembranças tuas vai trazer A rosa branca A rosa branca que me deste Eu vou guardar Eu vou guardá-la Eu vou guardá-la até morrer Adeus, amor Adeus, meu grande amor Seja feliz se outro alguém Te dá prazer Eu ficarei Sozinha Adeus, amor Adeus Adeus Adeus, amor Adeus Adeus Adeus, meu grande amor Seja feliz se outro alguém Te dá prazer Eu ficarei Sozinha Adeus, amor Adeus Adeus, amor Adeus 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 O amor é um bichinho que rói, rói, rói Rói o coração da gente e dói, dói, dói mais O amor é um bichinho que rói, rói, rói Rói o coração da gente e dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Uma estátua no jardim Eu não tinha coração E não sofreria assim Mas eu sou de carne e osso Tenho um coração pulsando Meu amor é um bichinho Vai acabar me matando Ei, ai O amor é um bichinho que rói, rói, rói Rói o coração da gente e dói, dói, dói mais O amor é um bichinho que rói, rói, rói Rói o coração da gente e dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Uma estátua no jardim Ai, 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 ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E não sofreria assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Vai acabar me matando Ai, ai, ai Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, 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 ai Há momentos nesta vida Que nos trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas Como dói o meu coração Estou sorrindo, estou chorando Por alguém que longe está De tristeza estou morrendo Saudade vai me matar Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Como pode a gente amar Quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Coração está dizendo Que saudade vou morrer Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Como pode a gente amar Quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Coração está dizendo De saudade vou morrer Há momentos nesta vida Que nos trazem recordação Que nos trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas Como dói o meu coração Estou sorrindo, estou chorando Por alguém que longe está De tristeza estou morrendo De tristeza estou morrendo Saudade vai me matar Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Como pode a gente amar Quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou morrer Mesmo assim eu vou vivendo Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Coração está dizendo Que saudade vou morrer O meu sorriso adding A nossa vida Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Tomo um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito e me levanto, me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurada Eu choro triste e amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Um novo dia vai nascendo Mais uma noite sem dormir Sinto que aos poucos vou morrendo Mas desse amor não vou desistir Amor, 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 amor Estou lhe chamando Amor, amor, amor Estou lhe esperando Amor, amor, amor Estou lhe chamando Amor, amor, amor Amor, amor, amor Estou lhe esperando Por quanto tempo eu vou viver assim Meu coração pede você aqui Amor, 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 amor Não cabe mais de tanto amor em mim Pois sem você eu nunca vivi Amor, amor, amor Estou lhe chamando Amor, amor, amor Estou lhe esperando Amor, amor, amor Amor, amor, amor Estou lhe esperando Estou lhe esperando Amor, amor, amor Estou lhe esperando Amor, amor, amor Amor, amor, amor Longe da terra distante Longe do seu pessoal Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor E morrer na sua terra natal Ai, que saudade eu tenho Da sua pequena aldeia O rosto da sua mãe Traz noite e dia na ideia Baixe o seu alma reza Para esquecer desenturas Vai desfiando tristezas No rosário de amarguras Longe do céu Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer O seu desejo afinal Poder morrer Na sua terra natal Onde você Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus E um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Sem saber Para onde ir Sem uma razão Para prosseguir Ou viver Ou viver Mesmo assim Tente se lembrar Que em suas mãos Poderá estar Poderá estar O amanhã O amanhã O novo dia nascerá E o passado apagará E a esperança de viver Voltará Um novo dia Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Sem saber O que esperar Sem ter mais ninguém Para quem olhar Ou sorrir Mesmo assim Você vai dizer Que o amanhã Poderá trazer Um olhar Um novo dia Um novo dia nascerá E o passado apagará E a esperança de viver Voltará Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar O novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão vai passar Vai passar Vai passar Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e Pai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e Pai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não teme, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansa a caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus e vai Não teme, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temes, segue adiante e não olhes para a fera Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus Eu vivia tão sozinha, perdida nesta imensidão Sem amor e sem carinho, curtindo uma desilusão E Deus mandou você pra mim, pra fazer feliz Meu coração foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem espera sempre alcança E você chegou pra mim Trazendo muita esperança E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus E Deus me lembrou de mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem espera sempre alcança E você chegou pra mim E você chegou pra mim Trazendo muita esperança E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus E Deus me lembrou de mim Foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim 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 Levo a vida em serenata Somente a cantar Quem não me conhece tem a impressão Que eu sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto E nem cantava para abafar meu pranto E nem cantava para abafar meu pranto Todos dizem que é mentira Todos dizem que é mentira que te quero Porque nunca Porque nunca alguém me viu apaixonado Eu te juro que eu mesmo não compreendo Porque não consigo tê-la ao meu lado Quando estou perto de ti estás contente Não queria que você pensasse em nada Tenho ciúme até do pensamento Que possa recordar-te Outra pessoa amada Jura-lhe Mesmo com o passar do tempo Não te esqueças do momento Em que eu te conheci Olha-me Não há nada mais profundo Nem maior em todo o mundo Que o carinho que há em mim Beija-me Beija-me Com um beijo apaixonado Como nunca fui beijada Desde o dia em que nasci Queira-me Queira-me até loucura Mas viverá-me Que estou sofrendo por ti Jura-me Jura-me Mesmo com o passar do tempo Não te esqueças do momento Em que eu te conheci Olha-me Olha-me Não há nada mais profundo Nem maior em todo o mundo Que o carinho que há em mim Beija-me 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 Com um beijo apaixonado Como nunca fui beijada Desde o dia em que nasci Queira-me 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 Até a loucura A fibrada Amargura Que estou sofrendo Por ti Amargura 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 Obrigado.